E aí Bora mais rápido Bora E aí Mô, 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 já tá fazendo um, já tá chato Eu tô aqui com a Luna E aí, botaram Bora, sabe como é? É assim, ó É, o cara tem que falar pra você, o cara tem que ser que maniga Tá de boa? Então, bora E aí, posso falar amanhã com a fila Se apanhar não chore não E aí, aqui o sol tá batendo na minha cor E aí, bora, bora, bora Ei, 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 tá aqui já vem Juju Olha lá, já vem Juju Silêncio para que Vamos olhar Juju, Juju Embora tudo E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?